E nós vamos agora receber uma atração, esse menino fez e faz um sucesso muito grande, ele vai relembrar um dos sucessos aqui no nosso programa hoje, João Viola. Opa, oi gente, que bom você vir, querida, Deus que abençoe, parabéns para o nome da gente. Obrigada amor, obrigada. Olha, e tem um montão de CD do João Viola para vocês, quem quer CD? Quem quer CD? Ah, está muito fraco, vamos lá, quem quer CD? Melhorou, vamos cantar meu lindo? Vamos cantar, vamos recordar sucesso, vamos lá. Amanhã estarei tão distante, vim aqui para me despedir. Mas não vou te esquecer um instante, nosso amor ninguém vai destruir. Vamos lá! Ficar junto a ti eu não posso, deixar de te amar não consigo. Só te peço pra me esperar, voltarei pra te levar comigo. Parabéns, Cidinha! Deus que continua abençoando, iluminando todos os seus caminhos. Pelo menos rumo, vou pensando nos carinhos teus. Mas já é hora da despedida, só me resta dizer adeus. Ficar junto a ti eu não posso, deixar de te amar não consigo. Só te peço pra me esperar, voltarei pra te levar comigo. Pelo menos rumos incertos da vida, vou pensando nos carinhos teus. Mas já é hora da despedida, só me resta dizer adeus. Sucesso! João Viola! Música nova! Eu só sei amar você, está aí em todas as plataformas digitais, hein? Eu só sei amar você. Música Tem gente que ama as flores, as cores do entardecer. Tem gente que ama o brilho das estrelas e o luar, mas eu só sei amar você. Música Tem gente que ama a vida, que ama saber viver. Tem gente que ama o brilho das estrelas e o luar, mas eu só sei amar você. Música Ah, como é bom, como é bom, como eu te quero, seu amor é mais que tudo. Não amo, como é bom, como é bom, como é bom, como eu sou amor a vida, eu só sei amar você. É a música nova, eu só sei amar você Está em todas as plataformas digitais Obrigado gente, com carinho Tem gente que ama a vida E ama saber viver Tem gente que ama os rios, as florestas e o mar Mas eu só sei amar você Ah, como é bom amar assim como eu te amo Ah, como é bom querer assim Como eu te quero, seu amor é mais que tudo Não amo nada mais, porque eu só sei Amar você Eu só sei amar você Eu só sei amar você Amar você Sucesso, João Viola Vamos lá Quanto mais o tempo passar Mais eu gosto de você Esse seu jeito de me abraçar Esse seu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse logo de você Tanto assim É por você Quanto mais você Quanto mais você me abraçar Mas eu quero ter você Mas eu quero ter você Que tanto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça, seja lá o que for Cada dia que passar Eu vou te amar ainda mais Meu amor É por você É por você É por você Que tanto Vamos lá Chico Pega um monte aí Cada dia que passar Eu vou te amar ainda mais Meu amor É por você Que tanto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça, seja lá o que for Cada dia que passar Eu vou te amar ainda mais Meu amor É por você que canto 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 Perfeito, obrigada Ah que peninha Termina mais um programa Cidinha vem de convidados Mas eu espero você a semana Que vem aqui pela TV aberta TV estilo e pela rede grava Beijo, beijo e tchau, tchau Ela é uma estrela radiante Que faz a noite ficar bela Brilha feito um diamante Quando ela pintar na tela Ela é linda, ela é fantástica Ela é doce, ela é meiga Ela é amiga, ela é simpática Seu nome é Cidinha Veiga São três dias da semana Que o povo vão ficar ligado Na TV para assistir Cidinha Veiga e seus convidados Ela tem o dom Ela tem o dom Onde apresentar Ela não é amiga Está no ar Está no ar O programa Cidinha Veiga Ela tem o dom Ela tem o dom Ela é verdadeira Ela é verdadeira Ela representa Quem representa Representa a mulher brasileira